Futebol 7. Oferecimento. Pênalti. Liga o melhor do esporte. Zembier. A cerveja catarinense. Infoquadras.com. Encontre quadras e times de sua região. Federação de Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Gustavo, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Batebol SC. Equipe do Haça participando do Congresso Técnico, confirmando sua participação na Copa Metropolitana. Vem de um título. Como é que está a equipe aí, depois do título da Liga Metropolitana, contratando? Cara, o clima no Haça está o melhor possível. Haça está voando. Nessa Copa Metropolitana que vai ser aqui na Via Express, nós vamos chegar com um time novo. 8 atletas novas a gente contratou. E aí vamos botar mais uns 2, 3 do time principal. E vamos testar uns atletas aí, até para o estadual que nós vamos jogar, para a RIC Record. Porque nós vamos estar jogando 3 campeonatos ao mesmo tempo. Lá do UTS, lá na Folquilinhas. A RIC Record Série B, que é o principal campeonato do ano pra nós. Lá no Avante. E esse campeonato aqui a gente não vai nem participar. Acabamos entrando e tivemos essa ideia de testar 8 atletas. Inclusive quem vai comandar o time aqui vai ser o Marcelo, o auxiliar do Alemão. É ele que vai comandar o time do Haça e vamos estar sempre de olho no mercado. Contratamos uns atletas bons aí no mercado. Camisa 10 do Red Bull a gente contratou. Haça vai vir com um time forte para ganhar o campeonato. Perderam o Joel, não pode falar das contratações ainda ou está ainda para fechar ainda? Cara, na real já fechou tudo as contratações. Só que como não estrearam ainda, eu prefiro não falar. Às vezes o cara fala e sabe como é o futebol. Chega em cima da hora, já estão filiados e tudo. Mas chega em cima da hora, não aparece. Aí eu prefiro não falar. A boa notícia é que o McLaughlin voltou, né? McLaughlin voltou, vai jogar com a gente aqui. Junto com esses 8, acho que tem mais o McLaughlin. Além dos 8, tem mais o McLaughlin que é a nona contratação. E o Haça vai vir forte. Não me recorda o grupo ali que ficou? Como é que você achou do grupo do sorteio de realizar na noite de hoje? Eu tenho um grupo ali que foi um feio, o grupo da morte. Nós pegamos o Borussia. Borussia, não lembro meu grupo ali, mas é Haça, Borussia e mais dois time ali, né? Classifica dois, quatro equipes, né? E vamos chegar para ser campeão. Algo mais a falar? Agradecer aos parceiros do Haça? Cara, agradecer ao Márcio, ao Samuel, o Alemão, o Marcelo, o Anderson, o pessoal da diretoria aí que trabalha com a gente. O pessoal aí que deu essa ideia para a gente montar um time alternativo para jogar esse campeonato. Ao forte atacadista, abraço contra a habilidade. Agradecer a Conex agora, que é um patrocinador de energética que a gente fechou lá de Brusque. Fechei um parceria com eles agora, patrocinador do Márcio também, ao lado do forte. O pessoal que sempre ajuda a nós aí, o grupo de atletas aí que está sempre junto com a gente aí. O Edmilson, o massagista aí que deixa a família em casa aí para acompanhar os atletas em todas as partidas. E é isso aí, cara. O Haça esse ano vai jogar mais quatro campeonatos e vamos em busca do título dos quatro campeonatos que vai jogar. E é isso aí, cara.